Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Extra, novidade ao programa de fidelidade. Novo cartão do Extra, Extra Visa Gold, com benefícios junto ao Itaú Cartões. Agora o Extra Gold tem benefícios ao programa do Extra, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Extra lançou aí o seu cartão bandeira Visa Gold, junto aos cartões Itaú Cart. Você pode solicitar ele tanto na bandeira Visa Gold, quanto na bandeira Mastercard Gold e Classic, conforme vocês estão vendo aqui o meu no caso, tá? Então esse aqui é o meu Visa Classic, e você tem a opção do Mastercard Gold e também do azulzinho Mastercard. Então esse azulzinho aqui é o Mastercard Internacional, a anuidade desse cartão aí é 12 parcelas de R$13,49, R$161,88, na bandeira Mastercard na versão Gold, a anuidade do cartão é R$384,00 em 12 parcelas de R$52,00, e a renda mínima é R$2.500,00, tá certo? Já para o cartão Visa, o Visa Classic, a anuidade do cartão é 12 parcelas de R$6,75, é mais barato, R$80,94. E já para a versão Gold do Visa, então a anuidade seria R$405,00 em 12 parcelas de R$33,75. Mas o Visa Classic, no caso esse daqui, ele não tem grandes benefícios ao programa, então o ideal é o quê? Que você tenha a versão Gold ou Mastercard ou Visa. Lembrando que o Visa tem mais benefícios, então eu vou focar no Visa Gold com vocês neste momento. A renda mínima para o Visa Gold ou Mastercard Gold é R$2.500,00. A anuidade do Mastercard Gold é R$384,00 em 12 parcelas de R$32,00. Mas já no Visa Gold, a anuidade do cartão é R$405,00 em 12 parcelas de R$33,75. Então a anuidade do Gold Visa é um pouquinho mais cara. O programa de pontos, suas compras viram desconto para a próxima compra. Ofertas exclusivas nas lojas do Extra e também nos itens selecionados, tá ok? Então, por exemplo, com este cartão você vai ter 10% em todos os produtos qualitados, 20% em toda feira, peixaria e sobremesas congelados, benefício cartões de Itaú, conheça aqui no caso os benefícios que todos os cartões de Itaú têm, fatura 100% digital e o programa do Extra, né? Então, funciona assim. Transforme suas compras no cartão em desconto nas lojas Extra e Pão de Açúcar. Então você pode usar esse cartão nas lojas do Extra e do Pão de Açúcar para pontuar mais junto ao programa do Extra. Compras dentro do Extra e Pão de Açúcar, cada R$100,00 em compra equivale a 3 pontos. Demais compras, R$100,00 em compras é igual a 1,5 ponto. Então o Extra Itaú Car Gold, 1 ponto é igual a R$1,00 em crédito desconto, tá? Saldo mínimo necessário para solicitar o resgate de pontos, 100 pontos. Quantidade máxima de pontos por resgate é R$350,00. E quantidade máxima de resgate por ano, 1 de janeiro até 1 de dezembro, você tem direito a 2 resgates, tá? Então tem uma regrinha aqui e é limitado, tá certo? Então vamos entender um exemplo aqui para que vocês entendam. Para calcular a quantidade de pontos acumulados no programa de recompensa, serão observados os seguintes critérios de conversão. 3% do valor das transações realizadas com seu cartão nas lojas do Extra ou Pão de Açúcar lançados na fatura do seu cartão, efetivamente pagas, serão convertidas em pontos. Exemplo, R$33,34 em transações correspondente a 1 ponto no programa de recompensas. 1,5% das transações realizadas em cartão demais, como seu cartão nos demais estabelecimentos comerciais, lançados na fatura do cartão, efetivamente pagas, serão convertidos em pontos. Exemplo, R$66,67 de transação corresponde a 1 ponto no programa de recompensa. O prazo de validade dos pontos são considerados 12 meses. Então nós temos aí 12 meses para poder fazer o resgate dos pontos para transformar em crédito na fatura. Lembrando que você tem uma regrinha para poder receber aí a devolução. Então 100 pontos para você resgatar é que você tem direito aí nas regras referentes ao cartão do Extra. O saldo mínimo necessário para solicitar o resgate é 100 pontos e a quantidade máxima por resgate é 350 pontos. E a quantidade máxima por ano de resgate são dois resgates, considerando de janeiro a dezembro. Leandro, é um bom programa? Olha, R$405,00 praticamente é uma anuidade de um cartão Visa Gold do Pão de Açúcar. A anuidade do Pão de Açúcar Visa Gold, no caso esse cartão aqui, ele tem aí os benefícios em pontuação ao programa melhor que do Extra. Por exemplo, a cada R$1,00 o gasto equivale a um ponto na Azul, programa de fidelidade, e 0,7% na Latam e 10 maios. O dólar praticado nesse cartão do Pão de Açúcar é o comercial, do Extra é o turismo. O spread do cartão do Pão de Açúcar é zero, aqui é cobrado o spread aí de 4, 5,5%. Então, dependendo do uso do dia a dia, se você fizer ele em compras internacionais com esse cartão, o peso dele é maior que do Pão de Açúcar. Então o Pão de Açúcar acaba sendo melhor que ele, tá? No entanto, se você não consegue esse cartão, que é um cartão difícil de conseguir, o do Extra, para começar, não seria ruim, porque você tem aí o desconto junto à fatura através dos pontos que você ganha do Gold ao cartão do Extra com o Itaú. Então todas as compras feitas no Pão de Açúcar ou Extra, você ganha a pontuação para poder fazer a transformação em cashback na fatura. E depois de algum tempo usando esse cartão, você pode transformar ele, talvez, no Pão de Açúcar, através de uma dica que eu dei para vocês aqui, referente como conseguir transformar o cartão Extra em Pão de Açúcar, tá? Então tem umas dicas aí para vocês no nosso canal referente ao assunto também. E está aí para vocês o novo cartão Gold do Extra aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda com o programa de fidelidade agora do Extra junto ao Itaú, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Léo Santos, um grande abraço. João Gilberto, um grande abraço. Carlinhos Aragão, um grande abraço. Michel Welson, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.